Especial para garantir a segurança durante o segundo dia do Enem que acontece nesse domingo. Acompanha. Tribuna Livre com Bruno Pereira. Oi Bruno, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Pois bem, milhares de estudantes vão estar prestando o segundo dia da prova do Enem que vai acontecer nesse próximo domingo, dia 12, a prova de ciências da natureza e matemática também. E o esquema de segurança vai garantir o conforto de todos os estudantes por parte da Polícia Militar. Por isso, nós vamos conversar agora com o Coronel Souza Neto, que é o chefe do Estado Maior Estratégico, que vai justamente falar um pouco sobre esse plano que foi articulado para garantir a segurança no segundo dia da prova do Enem. Como é que vocês estão montando esse plano? Como é que vai acontecer? Bom dia. Bom dia Sabrina, bom dia Bruno, bom dia a todos os telespectadores da TV Arapuã. O planejamento estratégico foi realizado e supervisionado pelo nosso comandante-geral, onde nós teremos 1.300 homens em toda Paraíba, fazendo todo o esquema de segurança. Em cada colégio nós teremos a presença da Polícia Militar, como foi feito na primeira etapa. Tivemos oito ocorrências de perturbação do sossego através de som alto. Então isso foi muito importante a Polícia Militar, sempre próxima da sociedade e dentro do sertão, para garantir cada vez mais a segurança e a tranquilidade do evento. A gente fica muito preocupado, Coronel, com relação ao posicionamento dos estudantes. Principalmente quando tem a abertura dos portões, que tem aquela correria, aquela situação toda, bem como também a questão de trânsito para o estacionamento. Como é que a Polícia vai estar trabalhando junto aos demais órgãos para garantir também uma movimentação mais tranquila neste dia? A mobilidade urbana é de responsabilidade e competência da Prefeitura Municipal, através da CEMOB. Então essa parceria também entre o Governo do Estado e a Prefeitura, Polícia Militar e CEMOB, ela sempre existe. Dentro do próprio Centro de Integrado e Comando e Controle, o CICC, nós temos agentes da CEMOB, trabalhando em conjunto com a Polícia Militar, para dar cada vez mais fluidez ao trânsito e que os candidatos não cheguem atrasados. Mas é importante frisar que saiam sempre mais cedo de casa. Sempre acontece imprevisto. Você se preparou mais de um ano para esse certame e perder por questões de minutos, então é bom de repente acordar um pouco mais cedo, com a tranquilidade, tomar seu café bem e ir para a escola para fazer sua prova. Em todo o Estado da Paraíba são mais de 50 locais. A gente sabe que a Polícia tem todo um esquema preparativo para isso, para garantir essa segurança a todo mundo. O que é que de fato a Polícia recomenda para que não haja nenhum tipo de intercorrência no dia? Olha, nós temos o cumprimento fiel do edital. Então, tudo que chegue a entrar na escola ou que chegue a entrar na própria sala de aula, como irregularidade, um celular, um fone de ouvido, um mouse, como nós conseguimos prender pessoas no certame da Polícia Militar. Então, foi uma fiscalização muito forte. Então, nesse também certame, nós teremos toda essa fiscalização rigorosa para que os candidatos não se prejudiquem com nenhuma ilicitude por parte de outros candidatos. Aí, obrigada, viu, Coronel, pelos seus esclarecimentos. Lembrando ao pessoal que vai fazer a prova, que sempre quando termina a prova, muita gente gosta de ficar ao entorno dos colégios, das escolas onde estão realizando os certames. Mas, desse fato, a Polícia também já orienta que ninguém vai ficar na área próxima para evitar barulho de som, bem como outro tipo de confraternização que geralmente pode acontecer nesses dias mesmo da prova do Enem, viu, Bruno? Então, fica a orientação a todo mundo. Não esquecer os materiais que é preciso, além dos documentos, o cartão de inscrição, a caneta de cor preta é uma das orientações que todo mundo deve lembrar para o segundo dia da prova também. Somente a caneta de cor preta é que é possível você fazer a prova e a tranquilidade que deve realmente estar neste dia para que vocês possam fazer uma prova com todo o seu conhecimento, lembrar, para no dia não dar aquele branco que é comum de acontecer com todo mundo. E fique tranquilo, porque cada órgão vai fazer o seu papel e você, estudante, o seu é só se concentrar e boa sorte na prova. Volto com vocês direto aos estúdios da TV Arapuã. Atenção, são 7h58, eu pago um intervalo rapidinho de um minuto, já volto direto.